Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta ao Real World aqui no canal do Aki. É mais importante ter vocês comigo. No último episódio, nós tivemos várias invasões aqui acontecendo, né? E neste episódio, a gente vai tentar dar uma estabilizada na colônia e principalmente tentar arrumar comida para os nossos animais que estão morrendo aqui, né, pessoal? Além disso, nós estamos consumindo muita coisa, só que está faltando material e está faltando principalmente mão de obra. Então, vem comigo, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui exatamente, tá bom? Vou pedir para você deixar aquele like, deixar nos comentários e pedir mais episódios, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho, enfim, seja muito bem-vindo, tá bom? Galera, vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu aumentar a velocidade. O Fábio foi dormir, né? O Júlio César está acordado? Não, está tentando se tratar aqui e tal. E o Aka também, né? A galera acabou de passar por mal os bocados ali numa... Oh, crap, o Asno morreu. Oh, no... Tá. O cara morreu, né, velho? Fazer o quê? É a vida. Cuidado aqui, hein? Ele morreu de fome mesmo, cara. Acho que tinha acabado a ração, coisa assim. Ah, talvez eu devesse fazer ração. Na real, os detalhes da ração já estão aqui para fazer, né? É que a galera não está fazendo mesmo. Está faltando alguma coisa. Vamos fazer ração. Basicamente, carne? É isso? Talvez. Mais uma festa? Tá, a galera está descansando ali, né? Todo mundo muito mal. Deixa eu ver aqui. O Aka precisa ser alimentado urgentemente. O cadáver. Velho, alimenta o Aka aqui, porque senão a coisa vai ficar feia, velho. O cara está mal, velho. Pronto, thank you. Eu vou precisar de outro tratamento, sério. Que coisa. Aumentou um outro amigão ali. A gente deveria ter desistido ele, né? Velho, por que você está conversando? Por que você está conversando com o Aka, velho? Fabio, você está em colapso de novo, velho. Por que o seu morto está lá embaixo de novo? What the hell? O cara, ele não está feliz, né? Se ter perdido a função. Essa é a grande verdade. Ele quer uma roupa assim urgentemente. Ah, resolveu fazer ração para a galera. Boa. Tá, vem converter aqui o... Pera, na real você já está convertido, né? Certo? Onde veio a ideologia desse cara mesmo? Não, não está convertido, não. Então vem converter nosso amigo ali. O Fabio, ele tem muito mais chance... Oh, fuck's sake. Está atordoado. E aí? Acabei de mandar o cara converter. O que o cara faz? Atordoa. O cadáver está cortando os negócios ali que ele tem que cortar, tal. Tranquilo, né? Deixa eu olhar uma coisa. O Aka, trabalho... Quem está construindo aqui? Eu estou realmente preocupado com isso. No caso, o principal construtor é o Aka. Só que ele está com quatro. E o cadáver? O cadáver, por exemplo, ele está podando antes de construir. Vou colocar ele para ser construtor aqui também. Como é que está a temperatura aqui fora? Uma das melhores. Velho, essas zonas de plantio bugou. Não é possível, tá? Não é possível. Deixa eu excluir essas zonas aqui. Eu vou refazer elas. Porque eu realmente acho que bugou. Não faz sentido. Zona de cultivo. Até aqui, né? Até aqui. Ok. Essa zona aqui nós queremos plantar algodão. Thank you. Essa zona aqui nós queremos plantar... Lúpulo. Pronto. Ok. Vamos ver se... Sei lá. Refazendo elas aqui, a galera vai... Se dá conta que tem coisas para serem plantadas ali. Porque não faz sentido, galera. Já deve ter o quê? Uns 15 episódios que a gente não está plantando? What the hell? No caso, seria o Fábio e o cadáver. Tá? Para plantar. O cadáver está dormindo. O Fábio está loucão. Deixa eu ir. Fiz de crença do nosso amigo. Ok. O amigo ali não está crente mais. E o Fábio. Tranquilo. Ok. O cara que ainda está... Mal de saúde. Não, né? Está se recuperando só. Mas mal, mal não está, não. Fábio do céu. E aí, meu querido? Urgentemente com fome. Vai comer, velho. O cara vai morrer. Andando para lá e para cá. Certeza está caindo. Devagarzinho ali e tal. O Daniel conversando com os caras. Alguém. Pelo amor de Deus. Quem está aqui mais próximo? O Júlio, meu. O Júlio. Transporta isso aqui, velho. Deixa ele ali, não. Esse negócio aqui é um pouco perigoso. Cinturão de torcha. Fez um belo estrago aqui na gente, né? Cadê o Waka? Waka, pelo amor de Deus. Constrói isso aqui, cara. Constrói aquilo ali. Não, velho. Isso aqui. Obrigado. Deixa o Fábio dormindo no escuro, mas não. Ele está com hipotermia. Hipotermia, boa. 2 graus lá fora, né? Ó, isso explica porque a gente não está plantando. Então, ainda está 2 graus. Velho. Os animais vão morrer. Realmente estou preocupado. Velho do céu. O Fábio, ele nunca vai melhorar, não? O cara está descansando agora, né? Meu Deus. Tudo que eu tirei é a posição do senador dele, né? O Waka também estava... Bravo. Mas nem por isso ele ficou tão bravo assim, ó. Comissário de não sei o que e ambiente indiondo. What? Esse ambiente que é indiondo? Why? Sério? Sério que você acha esse ambiente aqui feio? Coisa. Filho de crença do Bruno, ok. A galera realmente não está tão crente assim. O Fábio precisa voltar, né? Para a gente fazer alguma coisa. Talvez eu vou pegar alguma coisa ali para comer. Beber uma cerveja. Comeu ração, velho? Não, velho. Não. A gente está sem comida? Oh, não. A gente está sem comida, galera. Não tinha reparado. Tá bom. Deixa eu achar alguma caça aqui. E aí, galera. Eu já coloquei uma caça aqui. Estou levando um cavalo aqui para casa, né? Porque sem comida fica complicado. Inclusive, deveria ser o Daniel que deveria estar fazendo comida, né? Obrigado, Daniel. Obrigado. Aqui tem coisa lá. Nossa, velho. Eu fiquei sem comida e não vim. Esse inverno aqui está sendo ruim para mim. Tá sendo complicado. Daniel, cozinha mais aí, cara. Preciso bem mais comida do que isso. O que você está indo fazer? Para de conversar com a galera. Vai fazer a porcaria da comida, pô. Está zoando? Vou colocar carne crua ali para os caras. Não, velho. Vai fazer comida. Obrigado. Pegou a carne dos caras de volta. Cozinhou ali também. Fui lá bater papo com os caras de novo, velho. Estou com um monte de carne ali, ok. Então, a gente consegue agora fazer mais um pouco de comida, né? Menos mal, então. Será que eu consigo? Deixa eu até ver aqui. Eu consigo colher isso aqui? Não consigo, né? Mas isso aqui eu consigo. Vamos ver se eu acho mais algumas frutinhas aqui ao redor, galera. Por exemplo, aqui. Aqui, aqui. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer alguma comida, entendeu? Vamos fazer isso. Isso aqui vai nos ajudar. Tem mais alguma coisa aqui para cima? Não. Ah, não estou vendo. Tem aqui, tem aqui. Vamos colher isso aqui. Eu estou achando que muito da minha comida acabou apodrecendo aqui dentro. Sinceramente, acho que foi isso que aconteceu. Agora a gente tem bastante carne aqui, né? Yep. Ok. Então, não dura tanto tempo assim a carne, mas tudo bem. Acho que passou o inverno. Não, ainda está no inverno. Não sei se adianta plantar exatamente. Por enquanto. O que tem aqui? Tem arroz. E aí? Algum arroz ali rendeu. Tá, o que o Flávio está fazendo? Relaxando socialmente. É isso. Parece ser bem sociável aqui mesmo. O cara está sozinho lá no meio. Faca, pelo amor de Deus, velho. Vai comer alguma coisa. Não tem comida. Fábio. Cruzei alguma coisa aqui, velho. Faca, vem consumir isso aqui. Ela está morrendo de fome, velho. Pronto, foi descansar, né? Obrigado. Isso de colapso não é justamente com ele, né? Ok? Daniel acordou. Está fazendo a comida agora. Beleza. O Flávio também está cozinhando. Está tranquilo isso aí. Os caras cozinhando aí. Outro foi fazer outras tranqueiras ali. Tem madeira. O cara tem muita coisa ali. Vou ver essas tarefas aqui. Eu consigo fazer coisa de couro. Mas aqui eu realmente não tenho o necessário para fazer o tecido, né? Para fazer o tecido, galera, provavelmente a gente realmente vai precisar aqui do tear, tá? Que é 20 de madeira só. Mas precisa. Vou colocar o tear desse lado. Acho que pode ser aqui, né? Eu sei que está no exterior. Fica tranquilo. Vai dar certo. Deixa o arco acordar e daí a gente vai construir aquilo ali. Vamos lá. Fábio, continua fazendo isso aí. Manda embora por enquanto. A gente não tem as coisas que a gente precisa ter. Está fazendo o quê aqui? Ah, você está plantando desse lado. O que é que é que é que é? Ainda falhando, velho. O cara está construindo um chão e está falhando. Fala sério. De madeira eu tenho aqui bastante. O que acordou? Deixa eu só ver o que ele vai fazer. Rolou. Erupção solar. Todos os positivos elétricos. Ok. Não tem nada muito elétrico aqui. Você, eu gostaria que viesse, hein? O que é que é? Não, eu quero. Isso, no projeto do Teara aqui, por favor. Folha de fundo está apodrecendo. Não tem ninguém fazendo os bagunhacos, né? Deixa eu até olhar isso. O bote de pedra está ok. Não, a gente tem bastante baseado aí. Está de boa. Acorda o cronograma aqui, né? Deveria ser... Eu já tenho partes de recriação aqui. Então, está tranquilo. Então, isso aqui está pronto. Nós podemos criar pano a partir de... de algodão. Fizer até ter 150, talvez? Acho que pode ser. Eu acho que é o Waka que faz isso aqui mesmo. Então, vamos fazer aqui em Waka. Beleza. Beleza. Finalmente, a gente vai conseguir fazer roupas, né? E aí? Nesse caso aqui, nós podemos... Fazer alguns casacos. Então, tem sempre cinco casacos. E vamos fazer aqui... O que a gente vai usar na cabeça, hein? Manto? Toga. Esse aqui é o acolchoado. Talvez, eu não sei. Crespina, talvez? Tem que ter manter cinco aí. Beleza. Cadê o Waka? Está aqui embaixo. Relaxação social e tal. Waka, vem fazer um bagunho aqui. Trabalha aí. E depois você vai dormir. O papo está dormindo. Rodou a conversão. A gente quer converter ali de novo, né? Aqui não está frio. Beleza. Lá fora está frio pra caramba. Cinco graus. Aqui a gente está de comida. Tem. Aqui dentro não tem. Eu preciso de mais comida. Definitivamente, precisamos de mais comida. Talvez eu tenha que caçar aqueles cavalos. Esse bicho aqui a gente pode caçar. Tem um rato. Tem uma alpaca aqui. Caça. Tem um guaxinê. Caça ele. Raposa não é uma boa caçar. Mais um guaxinê aqui. Carne de guaxinê deve ser bom. Ahn. Quem é isso? Peru. Caça. Cara, se não fosse a caça. A gente não estaria sobrevivendo aqui ao inverno. Essa égua aqui. Troca. Vai caçar. Nesse cavalo aqui também a gente vai caçar. Velho, tem uma coisa gigante aqui. Uma mega preguiça agora. O que é isso? Ah. O Julião está caçando, né? Não é um excelente caçador, mas caça. Faz a parte dele. Eu preciso das paradas de granito. Velho, eu andei mexendo tanto nos trabalhos que eu já nem sei quem está fazendo o stunning cutting, mas... Isso seria o Fábio. Em teoria seria o Fábio. Olha o que você está fazendo. Relaxando aí e tal. Beleza, relaxa aí. O cara ainda está chateado. Será que aquele menos 15 ali vai ficar para sempre? Aí já faz 15 episódios os caras. Ainda está ali. Vamos se divertir mais um pouco ali. Beleza. O que você está indo fazer? Colher grama. Colher grama, tal. Guardou. Veio aqui. Está fazendo ração? É exatamente isso. Botou mais um negócio ali. Vou comer agora. Está indo escortejar mais alguma coisa. Beleza. Assim, maravilhoso. Mas vamos converter esse cara aqui de uma vez por todas. Falhou eu converter, velho. Ai, ai. Tá bom. Ela está fazendo um bagulho aqui. Legal. Eu realmente preciso fechar isso aqui. Eu não entendi o que o Aca ainda não fechou. Salvo engano, a gente tem um material. Ah, o seu construir está baixo. Hum, saquei. Porque, em teoria, quem tem que estar construindo é o cadáver. Cinco pontos em construção. Eu preciso de um consultor, né? Isso é claro para mim. Eu realmente preciso de um consultor. Focando a pesquisa, por enquanto, vai. A gente precisa terminar a alquimia para a gente conseguir fazer nossas cervejas. Senão, não vai adiantar nada. Eu perdi todo o meu lúpulo. Eu não quero perder de novo. Tá, por enquanto, está ok. Faltou um pisozinho aqui, né? Colocar aqui piso de madeira. Coloca aí. Beleza. Infelizmente, também eu coloquei muito piso aqui para ser construído, né? Então... Está complicado. Cada vez está fazendo muita coisa. Eu confesso que está. Ok. Galera, eu estava pensando aqui, a gente pode fazer uma cama aqui o mais rápido possível para o Fábio também, tá? Tem um colchonete? Não, eu quero uma cama mesmo. Vou fazer uma cama para o cara aqui, porque está foda. Para fazer isso, eu vou pegar o Waka aqui. O Waka é o seguinte. Eu quero que você venha fazer tecido, por favor. É rápido possível. O tecido é rapidinho. Ele faz rapidinho aqui. Beleza. Beleza, né? E... Eu gostaria que você priorizasse trabalhar nisso aqui, por favor. Vou pegar a madeira ali em cima, tranquilo. Vamos fazer essa cama aqui para o Fábio, porque está foda, cara. Ok. Pegou o tecido que ele fez. Vamos para cá. Beleza. Deixa eu desconstruir isso aqui. Isso aqui eu vou reinstalar aqui. Por favor. Beleza. E aqui eu já vou definir para o Fábio. Pronto. Nossa, boa qualidade, né? A cama, inclusive. Muito bom. Ok. Então, a gente já tem uma caminha ali, né? Isso já ajuda. Vamos construir algumas cópias aqui. Ok. Uma, duas. Deixa aí. Quando der para construir, a gente constrói. O Fábio está chateado de novo. O cara vai entrar em colapso de novo, velho. Não é possível. Não tem nada para comer. Vem trabalhar aqui dentro, pô. Para de zoar. Vem trabalhar aqui dentro. Compulsão Psicóide, ok? Pelo menos melhora. Pelo menos ele está aqui dentro, né? No final do dia, acertei dele de colocar ele aqui dentro. O humor dele vai melhorar, né? E agora ele vai dormir em uma boa cama, então... Sinceramente, acho que ele vai ficar bem. Tomando toda a cerveja do universo ali, né? Ele vai ficar noiado, será? Viajando no chá de Psicóide, tolerância Psicóide pequena. Muito bom. Vou fazer casaco. Velho do céu, construí dois. Ah, isso explica. Desconstrói isso ali. Vamos embora, por enquanto. Ok? Ah, deixa eu pegar esse cara e deixa eu reinstalar. Ficou ruim aqui, né? Ok. O Aca faz, por favor. É, na real, isso aqui. Obrigado. Esse banquinho, deixa ele ir por enquanto. Tá, isso aqui não ficou legal, depois a gente muda. Não vou deixar assim não, mas por enquanto tá aí. Tá bom. O Daniel tá fazendo a comida ali de novo. Eu tô achando... A gente vai ter que mudar isso aqui. Faz mais ou menos isso. No mínimo 14. Cara, ele para muito pra conversar com esses caras. Meu Deus. Deu ração pros caras, velho. Ai, ai. O cara deu ração pros caras, velho. E que... Esquilo foi autodomesticado? Aonde? Beleza. Abatei. O que é que tá? Meus animais ainda estão vivos? De alguma forma... Ahn... Meu bode não tá bem. Ele é a cabra. Ok, ok, ok. Deixa eu ver se eu tenho ração. Um pouquinho de ração. Tira a ração aqui. Vamos ver se a galera... Faz... Cuida da... Da galera com a ração, né? Não me lembro quem tava pra cuidar. Deixa eu ver. A medicação, o Fábio e o Daniel. O Daniel tá fazendo zoeira. Ele entregando a refeição simples pra gruna. Tá bom, entrega lá. E agora? Limpando o lixo. Não, 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 não. Velho, por que que você não vai cuidar? Consumir, transportar, limpar, priorizar, priorizar. Não, velho. Daniel. Você é o cara que vai fazer isso. Por favor. Vamos lá. Vamos ver se isso... Aparentemente não, né? Segundo, galera. Ok. Não foi o Daniel que veio, mas o cadáver veio alimentar ele. Um pouquinho de arroz aqui, né? Tá bom, menos mal. Menos mal. Pelo menos aí a gente não perde o cara, né? Ok. E fora que a gente já construiu tudo aqui, eu posso simplesmente desconstruir isso aqui também, galera. Acabei esquecendo, ó. Vamos aqui em ordens. Desconstruir. Quero desconstruir tudo isso aqui. Isso aqui aumenta o espaço pra esses caras andarem, né? Isso vai nos ajudar bastante. Eu tô precisando de pedra de granito aqui, né? Faz tempo que ninguém faz granito. Deixa eu ver quem era o cara que fazia isso. O principal stonecutter é o Fábio. Só que o Fábio tá loucão ultimamente, né? Deixa eu ver como é que ele tá de humor aqui. Tá bom. Melhorou o humor, né? Ele ainda acha o ambiente feio, mas já não é tão feio mais, né? Tipo assim, já ajuda. Ele tem que esquartejar os negócios ali. Vamos acompanhar o Fábio um dia aqui. Um dia de Fábio se queira, vamos ver. O que ele tá fazendo? Põe ali, pegou uma comida e tal. Trocou de roupa, né? Achou melhor trocar de roupa. Guardou algumas coisas. Tá esquartejando mais animais ali. Um pouco mais de comida pra gente, ok? Mas eu tenho comida demais, né? Agora eu sinceramente acho que a gente tem comida demais. Mas tudo bem. Eu tenho que arrumar um jeito de manter essa comida, né? E não perder. Tá bom. O Fábio foi dormir. Legal. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá bom? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha aqui. Eu acho que a colônia tá minimamente estabilizada. Não ter... Não conseguir plantar é ruim. Não conseguir estocar o que a gente planta também tá bem ruim, tá bom? Então, enfim. Vamos pro próximo episódio e vamos ver o que vai rolar, tá bom? Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.